Uma das perguntas que eu venho mais recebendo nas últimas semanas é em relação ao que vai ser do centenário do Atlético. Se a gente vai parar no título paranaense, se a gente vai conquistar outra grande taça, se a gente vai ser campeão ou da Copa do Brasil, ou da Copa Sul-Americana, ou do Campeonato Brasileiro, porque o momento que o Atlético vive é muito bom, o momento que o Atlético vive é muito positivo, nos últimos oito jogos, oito vitórias, dois gols sofridos, se eu não me engano, 27 gols feitos, desde que o Kuken chegou, o time empilha goleadas, vence com imposição, vence com autoridade os seus adversários, então é um sentimento que o Atlético está indo para um caminho certo, e naturalmente com a estrutura que o time tem, com os jogadores que o Atlético tem, com a torcida do lado, com o treinador vencedor, esse caminho certo pode nos levar numa posição de, quem sabe, ganhar algo grande no título do centenário, para aí sim eternizar de vez esse ano de 2024. E quando perguntam isso, eu tento explicar, né? Pô, porque eu acredito que o Atlético pode chegar longe, porque eu acredito que o Atlético pode vir a ser campeão, e ter uma série de argumentos. E eu vou, talvez, trazer um dos argumentos que eu sinta mais certeza, que eu veja como um dos argumentos mais sólidos para a gente abordar e falar que o Atlético, ele tem muita condição de brigar contra qualquer time, não só do futebol brasileiro, mas qualquer time da América do Sul para ser campeão, porque acho que nenhum time tem o que a gente tem nas nossas laterais. Falar de Lucas Esquivel e falar de Léo Godoy é falar de jogadores que vêm sendo cada vez mais um diferencial que a gente acreditaria que eles seriam para o Atlético ao longo de 2024. Não simplesmente coadjuvantes. Eu acho que, naturalmente, tem até esse papel de serem bons coadjuvantes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente está vendo um impacto cada vez maior, a gente está vendo um impacto cada vez mais relevante, não só no jogo do Atlético, mas um impacto cada vez mais relevante nas construções de resultados do Atlético. Nos últimos jogos, Lucas Esquivel e Léo Godoy distribuíram gols, deram assistências, participaram de maneira, assim, com pré-assistências, construindo gols desde a origem da jogada. E você começa a sentir ainda mais firmeza, você começa a sentir ainda mais certeza que você tem algo que os outros times não têm. Uma dupla de laterais de elite, que é algo raro de achar, até no futebol mundial como um todo, buscando algumas referências no futebol internacional, no melhor futebol do mundo, que é o futebol europeu. A gente vê, por exemplo, times como o Manchester City e como o Arsenal jogando sem laterais. E a gente vê, por exemplo, times que têm essas peças como peças fundamentais, como o caso do Bayley Verkillson, usufruindo muito bem. O que foi a temporada de Grimaldo e o que foi a temporada de Fripong? Dois jogadores que tiveram números de atacantes. Por quê? Porque, às vezes, você tem ali seu meia, seu atacante, gerando muita tensão da defesa adversária, e o que acaba sobrando? Sobra espaço, sobra liberdade para esses jogadores do lado do campo, em alguns momentos invadirem a área, em alguns momentos marcarem gols, em outros momentos darem assistência, mas serem muito influentes do meio para frente na construção de resultados, impactando também na maneira do time jogar. Hoje, o Atlético dificilmente tem um ataque que não passa tanto por Lucas Esquivel quanto por Léo Godoy. E a gente vai falar sobre esses dois jogadores. Deixa o like, se inscreve no canal e lembra que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Quero começar falando sobre o Lucas Esquivel porque ainda acho que está melhor que o Léo Godoy. O Lucas Esquivel é uma peça que, cara, eu sinto toda a segurança do mundo no Lucas Esquivel. Como defensor e toda a confiança que ele vai produzir algo acima da média atacando. Porque na temporada passada a gente teve o Lucas Esquivel terceiro zagueiro, né? E eu acho que isso, de alguma forma, limitou a gente perceber que é um lateral completo. Um lateral que defende muito bem, muito seguro, muito tranquilo nos duelos. Dá para perceber que quando o Esquivel vai duelar com ponta, ele recebe, ele gira, ele sai jogando com tranquilidade. Não tem nenhum problema. O atacante vem para um contra um com o Esquivel. E até mesmo o Esquivel ser pressionado, ele lida com isso muito bem nessa origem da jogada. Quando precisa, vir um pouquinho mais para dentro, para virar mais um meia, para gerar superioridade numérica na origem da jogada, para você ter ali triangulações. O Esquivel faz isso muito bem. O Esquivel faz isso com muita facilidade. É um jogador que se incorpora ali na construção da jogada e se incorpora ali na construção da jogada e dá uma fluidez para as jogadas muito positiva. E agora a gente está descobrindo essa outra versão do Lucas Esquivel, que é um jogador mais presente no último terço. Um jogador mais presente na fase ofensiva do Atlético. Um jogador mais presente nessa hora de construir, nessa hora de atacar espaço, nessa hora de gerar profundidade para a equipe. O Esquivel vem fazendo gols, dando assistências, não é à toa. A liberdade que o Cuca deu para o Esquivel é realmente para não ser apenas um defensor, apenas um coadjuvante. Eu acho que quanto mais o Esquivel avança, quanto mais o Esquivel se apresenta para estar ali trocando com o Canobio, com o Coelho, com o Zapelli, com o Mastriani, com o Pablo, ele vira mais um protagonista, ele vira mais importante para o Atlético. E é aquilo, é o que eu costumo brincar. É mais um daqueles laterais que são camisa 10 pelo lado. É mais um daqueles laterais que são muito criativos pelo lado do campo. Porque às vezes você tem jogadores de muita força pelo lado, que atacam o espaço o tempo inteiro. E não que essas peças não sejam criativas, mas aquela criatividade de olhar o jogo, temporizar, ter pausa, ter ataque ao espaço quando for necessário também. Então o Esquivel é muito inteligente, muito versátil, sabe passear entre as três fases do jogo muito bem. E acho que, assim, hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Hoje se você, assim, botar Piqueires, Vinha, qualquer outro, Arana, qualquer outro nome na lista, acho que nenhum é mais completo do que o Lucas Esquivel. E ainda acho muito subvalorizado. O Lucas Esquivel merecia um reconhecimento muito maior, porque é isso, é um lateral completo. É um lateral que defende bem, é um lateral que constrói bem, é um lateral que ataca bem. E é um lateral que erra muito pouco. Além de todos os méritos do Esquivel, por exemplo, no último jogo foi, além do Fernandinho, o jogador que passou de 100 ações com a bola, então dá pra perceber o impacto dele no time, um jogador que tá sempre sendo acionado, um jogador que tá sempre participando das jogadas, ele também é um jogador que erra muito pouco. E, assim, os erros são muito discretos. Óbvio que vai ter em algum momento que o Esquivel pode errar num gol e gerar um grande problema. Mas, até agora, um lateral, volto a dizer, muito seguro. E, do outro lado, a gente tá começando a ver o jogador se soldar, tá? A gente tá começando a ver um jogador ali mais confortável atacando, pisando um pouquinho mais na área, com um pouquinho mais de liberdade pra gerar desequilíbrios, vem participando mais gols. Acho que já tá na hora do torcedor do Atlético reconhecer o lateral direito de elite que tem. E não foi por falta de aviso, tá? Não foi por falta de aviso porque, durante muito tempo, a gente bateu na tecla que o Godoy era um jogador muito especial. Durante muito tempo, a gente bateu na tecla que o Godoy, naturalmente, ia fazer a diferença pro Atlético. E é o que tá acontecendo. O Godoy com gols, com assistências, participando de jogadas, tabelando muito bem. Em alguns momentos, vira mais um ponta. Porque, diferente do Esquivel, o Godoy é um pouco mais agressivo. E ele vem se adaptando muito bem com esse crescimento da equipe, gerando apoio ali aos laterais. Em algum momento, sendo esse cara jogando mais por dentro, mas, em outros momentos, também atacando espaço por fora, gerando profundidade, com bons cruzamentos, com boas tabelas. E a gente sabia que um jogador que era de um nível tão alto no Estudiantes poderia até demorar a adaptar um pouquinho no Atlético. Acho que, ainda que não entregou tudo que a gente imagina dele, mas chegaria o momento de um impacto maior. Chegaria o momento que ele mostraria o jogadoraço que ele é. O Godoy é isso. Igualmente, o Esquivel, um jogadoraço. E o Atlético, ele tá muito tranquilo. Com a melhor dupla de laterais do continente. que impactam absurdamente. Cada vez mais influentes, cada vez sendo uma diferença maior pro Atlético nessa questão de comparação ali com os times adversários, podemos dizer assim. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Era isso.